Fala galera, boa noite mais uma vez aqui diretamente nos estúdios da UIGO. Fala galera, boa noite. Vocês que estão chegando aí mais uma vez, todas as quintas nos acompanhando. Show de bola, vamos que vamos. Vou chamar aqui para dentro da nossa live o meu brother e sócio da UIGO. Alejandro, deixa eu colocar ele aqui. Fala Alejandro, beleza? Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite pessoal, grande amigo, meu brother, sócio. Como é que você vê? Receberam aqui mais uma live fantástica e hoje um tema incrível, né? Já arrebentaram. E como eles podem ajudar nesse novo normal que estamos vivendo em função desta crise e como os hubs e as empresas podem ajudar a acelerar os negócios e as conexões com as startups. Muito bacana. Muito bacana, hoje vai ser um papo super jóia. Nós já estamos com a Renata aqui no backstage, hein? Mas só para lembrar o pessoal aí que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Vocês estão acompanhando a gente também pelo Facebook. E essa live depois a gente compartilha também o link da gravação dela. Fica disponível lá no nosso canal do YouTube, tá galera? Obrigado para quem está com a gente aqui. De qualquer forma, a gente também já começa a receber alguns comentários aqui. O pessoal já entrando. Bacana. E a gente, no meio das perguntas, a gente vai colocando aí alguma comunicação da nossa audiência que está com a gente aí. Legal? Mas só lembrando aí para o pessoal, o WeGo é um hub de inovação. A gente trabalha aí basicamente quatro pilares, né? E todo o viés dos programas de aceleração e de incubação de startups. A parte educacional, com quem a gente... Para onde a gente leva a educação empreendedora. E também toda a parte de corporate innovation, né? Ajudando as empresas a introjetar esse startup mindset. E, por último, o pilar, quando a gente conecta com as nossas startups, que é justamente as conexões com os investidores, venture builders, etc. Estou chamando a Renata agora para entrar com a gente. Vamos ver. Fala, Renata! Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Estou super animada aqui para a nossa conversa. É, a gente que está super. Fica super lisonjeado, né? Com a gentileza e a disponibilidade do seu tempo aí. Vim prestigiar a gente que está aqui, né? No Inaiatuba. Gostei com tanta história, com tanta coisa bacana para compartilhar com a gente aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Sim, imagina. Obrigada a vocês. E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Obrigado. A gente estava lembrando aqui, Renata, como é que a gente se conheceu, né, Alejandro? É, exatamente, né? A gente faz algumas semanas, participamos de um dos últimos eventos antes da quarentena no fundo do evento, aliás, fantástico, sobre Corporate Factory Capital, com o pessoal do 500 Startups. Foi muito legal. Chegamos a falar, né, do que dá para fazer entre nós dois. Um conjunto, né? Um conjunto. E acabamos pivotando para o online, né? Estamos estreando aqui. Pois é, na época a gente tinha até combinado, vamos trazer as pessoas aqui para conectar com as startups e a gente tem que agora transformar modelos, né? Exato. A gente estava falando, né, assim, essa situação, essa crise que estamos vivendo, eu tenho comentado com alguns amigos e com o mercado, que do ponto de vista de transformação digital, a gente foi jogado para 2030, né? Total. Ainda não estamos em 2030 porque as soluções, né, a cultura ainda não está lá. Sim. Mas acho que a transformação digital, hoje, mais do que nunca, ela é necessária nas grandes corporações. Eu queria que você comentasse um pouco o que vocês estão vivendo, vocês que têm tantas startups, têm empresas, mantenedores aí que, obviamente, circulam juntos o Cubo em busca de soluções, em busca de desenvolvimento nessas últimas semanas. O que você pode trazer para a gente, assim, de destaque aí da cozinha do Cubo? É, o que que, na verdade, até fazendo um contexto, né, talvez para quem não saiba o que é o Cubo, o Cubo é um hub de conexão, onde a gente conecta as startups que estão lá dentro, que são selecionadas para estarem lá com outras startups, com investidor, com empreendedor, com a grande empresa, com investidores universidades, para gerar conexão e para gerar negócio, né? Então, no final do dia, a gente ajuda muito no que o Alejandro estava falando, que é nesse processo de transformação digital das grandes empresas, onde a gente conecta as grandes empresas, médias empresas, com as startups para gerar negócio, né? Então, hoje a gente tem uma média de mais de 300 startups na nossa rede, né? Startups, todas elas que foram selecionadas para estarem lá. O perfil dessas startups, elas já têm um produto no mercado, elas já estão gerando receita e elas têm potencial de escala, né? Então, a gente seleciona essas nesse estágio, porque são essas que vão fazer negócio com grandes empresas. E a gente tem startups de todas as indústrias. São, no prédio físico, são 111 startups que estão no nosso prédio físico e o resto fica na nossa plataforma digital, né? Onde a gente faz todas as conexões e com isso também a gente acaba permitindo com que outras empresas que não sejam necessariamente aqui de São Paulo também tenham acesso à rede a tudo que está acontecendo. Além das startups, a gente também tem as grandes empresas, né? Então, a gente tem as grandes empresas que hoje são os mantenedores do Cubo, né? Então, são mais de 30 grandes empresas que hoje estão lá para fazer essa jornada da transformação digital, né? Para que a gente possa ajudar aí na transformação digital e cultural, né? Que você também comentou. Não adianta a gente querer fazer a transformação digital do nosso negócio se a gente não olha também para a parte cultural, porque acaba que não é efetiva essa transformação. Então, esse é o cenário como um todo do Cubo, além dos eventos, né? Então, a gente tem... Então, a gente tem... Lindíssima, né? Sim, tem, tem. Muito boa, uma delícia. Verdade, é. Estão fechados nesse período. Respira a criatividade aquilo lá, respira a conexão, né? Exato. É uma média de 5 a 7 eventos, né? Que a gente tem por dia. Então, as pessoas iam muito lá no espaço justamente por causa disso, né? Por causa da inovação. Então, respira a inovação, conectar com outras pessoas, conectar com o ecossistema, trocar ideias, né? De que forma que a gente pode fazer negócios em conjunto. Então, todos esses eventos agora, eles estão online, né? Então, grande parte do nosso... De tudo que acontecia no prédio físico, a gente transformou para o digital. E você perguntou de contexto, né, Alejandro? Como que estão as startups? Como que estão as empresas? A gente... Teve outro dia, né? Umas semanas, um meme circulando que... Quem acelerou o processo de transformação da sua empresa? Foi o CIO, o CEO ou foi COVID assinalado COVID? Exatamente. Realmente, a gente, o COVID, ele foi justamente isso. Ele transferiu a gente para 2030, né? No sentido de transformação da aceleração digital. onde as grandes empresas, né, como um todo, elas foram necessariamente obrigadas a fazer a sua transformação digital, né? Então, elas foram... Necessariamente, elas tiveram que implementar novas soluções, elas precisaram implementar novos processos para conseguir transferir toda a sua estrutura física para uma estrutura digital que conseguisse rodar e conseguisse ser efetiva, né? Então, a gente teve, lá no Cubo, muitas soluções sendo adquiridas agora... Adquiridas, que eu digo, negócios fechados, né? Entre grandes empresas, startups, até negócios que estavam em negociação durante meses e durante semanas, porque... E agora, em questão de dias, foi fechado porque as empresas precisavam dessas soluções. Então, quando a gente fala de, por exemplo, saúde mental, né? Então, os colaboradores, eles estão precisando da sua saúde mental boa. Então, a gente tem a Vitude, lá no Cubo, e a gente tem outras startups também de saúde mental que comentaram com a gente que, em dias, em questão de dias, fecharam o negócio com grandes empresas. Em questão de assinatura digital também, né? Que antes, os contratos, eles eram todos contratos físicos. Então, também teve que ser implementado. Então, tem muitas startups que hoje estão trazendo uma eficiência que estão sendo essenciais para que as empresas comecem a rodar. Quando a gente fala também da parte de varejo, né? Startups que, de alguma forma, conseguiam... Conseguem permitir com que o varejo, ele continue através de plataformas de e-commerce, através de novas soluções que vão conseguir fazer toda essa jornada digital e vão fazer com que a loja física fechada não vá terminar o negócio, também acabou sendo um segmento também de startup que cresceu muito, além, obviamente, das soluções de saúde que vieram aí, que estão crescendo bastante. A saúde está na bola da vez total, né? Você fala de agilidade, eu estava lembrando do exemplo da Jim Paz, né? Não sei se vocês viram, até a nossa audiência assistiu uma live aí com heads de vários unicórnios, né? E a Jim Paz, o cara até conta, né? Quando aconteceu, ele falou, cara, e aí, bicho? Como é que você faz a academia, né? E, de repente, você transfere todo o negócio de academia para digital, fazendo aulas pelo Zoom ou pelo Hangout, com mentorias. Quer dizer, e com o startup mindset de você ser ágil, houve essa mudança em pouquíssimos dias, né? Isso é espetacular, né? É, a gente tem falado bastante que as empresas, elas estão desafiando verdades absolutas, né? Então, tinham muitas empresas que tinham as verdades que consideravam verdades absolutas, então, ah, eu não consigo fazer reuniões online, eu não consigo fazer alguns processos, eu não consigo automatizar esse tipo de processo, ou eu não consigo liberar minha VPN para os colaboradores trabalharem de casa. Então, elas estão sendo obrigadas a desafiar essas verdades absolutas, e o que eu acho que está sendo mais positivo disso tudo é que elas estão vendo os benefícios de desafiar essas verdades, e que isso vai continuar e vai manter daqui para frente, né? Então, a gente até, uma coisa que a gente percebeu bastante logo que tudo começou, é que no começo, no primeiro mês, assim, né? Foi um momento onde, naturalmente, tudo teve uma congelada, né? Então, as empresas não deram sequência às negociações que talvez estavam em negociação com startup, as startups começaram a perder clientes, todo mundo começou a cortar custo, porque ninguém sabia o que ia acontecer, não que a gente saiba agora direito o que vai acontecer, né? Mas acho que foi um momento de, deixa eu entender o que está acontecendo, para eu começar daí sim tomar as decisões. E agora a gente está numa fase onde a gente, pelo menos, já entende melhor o cenário, e as empresas, elas estão vendo o benefício de fazer negócio com as startups, né? Os benefícios que podem ser trazidos, e as soluções que podem trazer mais eficiência e produtividade para ela, e que realmente é um ganha-ganha, né? A gente já estava no movimento. E é uma maneira, que é uma situação bem difícil de ser vencida antes do advento do Conselho Elevante. Exato, exato. É o que eu ia comentar, né? Exato. Você tocou num ponto que eu acho que, o Alejandro até puxou aí, mas eu queria falar, quando a gente fala, você tocou o termo transformação digital. O termo transformação digital é um negócio, assim, que é propagado por todo mundo, todo mundo fala o que é, e tal. Mas, na verdade, o que eu vejo, muitas vezes, muitas empresas falando que estão fazendo o seu processo de transformação digital, e, na verdade, estão, no máximo, automatizando o processo. Transformação digital tem muito mais a ver com mudança de modelos de negócio, né? Com certeza. E eu acho que essa que é a questão, que é o ganho, né? De todo esse processo que a gente está vivendo, também, quando você falou, né? Que nenhum CTO conseguiu fazer tanto a transformação digital, quanto uma situação forçada como essa. A gente acaba identificando aí que as empresas estão sendo colocadas realmente à prova para poder transformar os seus modelos de negócio. Inclusive, só complementando, já passando a palavra, a gente vi, eu estava assistindo outro dia aí uma live com os três maiores bancos, né? Comentando, justamente, e um deles disse o seguinte, poxa vida, a gente tinha uma dificuldade muito grande para topar, colocar 300 pessoas dentro do conceito de home office, e hoje nós temos 50 mil, quer dizer, metade da nossa coisa, e a gente está sendo super eficiente com essa coisa. Exato. Então, transformação digital é um dilema para muita gente, né? Por mais que se esteja propagado, né? Não é só uma questão de fazer as mudanças e automatizar processos internos. É realmente essa questão de enxergar uma forma diferente, né? E isso talvez tenha um impacto maior na questão da transformação cultural, da revolução cultural que as empresas precisam ver, né? É, lá no Cubo... Pode falar, Alejandro, desculpa. Não, imagina, por favor. Imagina. Não, não, eu ia comentar que lá no Cubo a gente fala muito isso, né? Que, na verdade, é uma jornada de transformação. Não é que você vai fazer negócio como startup, que você vai automatizar um processo que você fez a sua transformação. Então, até a gente trabalha em algumas jornadas, em alguns momentos, né? Então, a gente fala bastante, primeiro, da cultura, né? Que não adianta você querer transformar se você não mostrar para o time, né? Se você não mostrar para os colaboradores, se as pessoas não mudarem as cabeças, não mudarem os entendimentos das coisas, né? Então, realmente, mudança de mindset. A gente tem a questão também, onde a gente ajuda da parte de talentos, né? Que são talentos que olham com esse olhar mais digital, né? Então, os talentos, eles também têm que ser olhados. A gente também fala bastante, aí sim, da parte de eficiência, né? Então, quais são as empresas, quais são as startups que vão trazer e vão ajudar a eficiência dos processos das empresas, né? A trazer essa transformação. Um outro lado também é o lado de branding, né? De posicionamento de marca no mercado, né? Então, de que forma que também a empresa vai trabalhar todo esse novo posicionamento. Então, tanto dentro de casa, como da corporação para fora. E também olhar, além só de fazer negócio com startups, que outros tipos de ventures, né? Aí que podem ser feitos. Talvez uma aquisição. Talvez um investimento através de um fundo. Então, aí são, é um leque de oportunidades também que depois se abrem, né? Mas que a gente tem que começar ali de dar um start para daí sim ir evoluindo em todos os processos. É, esse é o cultural, assim. Eu trabalhei em empresas grandes, né? Trabalhei em empresas que hoje estavam nascendo, né? Net, UOL, né? Algumas agências digitais. E trabalhei em empresa de tijolos, né? A Tecnisa liderando o projeto online. E é interessante, né? Porque você pega hoje o C-Level das grandes empresas hoje. São executivos aí de 40, em média de 40, com 50 anos, etc. Eu acho que eles foram pegos no contrapé, a maioria, né? Sim. E é muito interessante. Eu discutia com o Feijó hoje, Renata. Eu queria depois ver a tua opinião. Você que vive aí no Cubo. Como é que isso está acontecendo? Porque se, de fato, o C-Level e a área de recursos humanos não conseguiriam realmente se engajar nessas transformações que necessariamente têm que ser feitas. E aí, ter essa conexão com as startups e com hubs de inovação, a empresa está correndo sérios riscos. Com certeza. E a gente vai fazê-lo, né? É. Só complementando. Só complementando. Não, fala só complementando, né? Eu acho que é muito interessante isso, porque esse era um dilema, né? Até agora, né? Toda vez que você tenta fazer algum tipo de implementação que crie impacto cultural dentro da organização, você esbarra em hierarquias, você esbarra em burocracias e tal. E, normalmente, mesmo as grandes organizações, são raros os casos que têm um RH forte de suporte. Um RH estratégico, né? Normalmente, você tem um RH que é suporte, que acaba fazendo, que não acaba tendo interferência de cima para baixo. Aquele RH responsável, estratégico, que cuida realmente da cultura empresarial, esses acabam tendo influência, né? E a gente vê várias companhias que têm esse tipo de coisa e talvez seja mais propenso a aceitar e influenciar num processo de mudança, né? Mas até para fazer um... Eu vejo uma fala assim, até para você contratar uma startup, uma empresa grande, tem dificuldades, às vezes, o que ela queira. O processo de homologação, de fornecedor, aquela coisa. E para a startup, muitas vezes, assinar um contrato de 10, 12, 15, 40 páginas, o cara não vai nem ler, né? Então, essa questão cultural que eu acho que é importante aí dos hubs, né? É justamente dessa evangelização também, né? É uma coisa que traz. É, isso, fazendo um gancho aí com os dois, com a pergunta e com o seu comentário, né? Lá no Cubo, a gente já vinha aí de um processo onde a gente percebia que tinham alguns movimentos no mercado de tipos de empresa com relação à transformação, né? Então, já tinham aquelas que entendiam muito bem o que é a transformação aí como um todo, pensando na parte cultural, pensando na parte, enfim, de conexão mesmo com startups, que já estavam indo muito bem e que já estavam no momento até de olhar empresas para aquisição, que já estavam olhando no movimento de investir em startups. A gente tinha aquelas que até entendiam o processo, mas não sabiam direito por onde começar, né? Então, de que eu sei o que eu preciso fazer, as minhas áreas já estão engajadas, mas eu não sei que tipo de solução e como que eu faço essa conexão com a empresa. E tem aquelas que realmente não têm ideia, né? Que chegam no Cubo falando, deixa eu entender o que é o ecossistema de startup, deixa eu entender como que funciona, deixa eu entender o que, por onde que eu preciso começar para também fazer essa mudança dentro de casa. Então, a gente tinha esses três níveis. Agora, o que eu tenho percebido, e aí a gente tinha uma dificuldade, né? Aí, pensando num momento pré-Covid, a gente tinha uma dificuldade desse engajamento de todas as áreas, né? Porque é como vocês comentaram, não é só a pessoa de inovação olhar para a transformação. Você está atrelado com toda a liderança, né? Com toda a área decisória também das empresas, porque essas áreas também, elas vão precisar fazer transformações abaixo nos seus times. Então, tem a área de marketing, a área de RH, a área de compras, a área do jurídico, o próprio, obviamente, o próprio CEO. Então, ainda tinha uma dificuldade, né? E aí, eu estou falando, obviamente, de não todas as empresas, mas de muitas empresas, de fazer esse link como um todo, né? De engajar a liderança como um todo do porquê e qual que é o valor de fazer negócios. Um ponto positivo agora, com tudo que está acontecendo do Covid, né? Então, além desse processo de aceleração e dessa necessidade por novas soluções, ele ter sido acelerado, as pessoas também das empresas, elas estão muito mais empáticas e abertas e dispostas a testar, né? Porque elas estão sendo desafiadas. Então, nesse lado também, o papel, quando a gente fala de RH, por exemplo, né? Com essa questão de pensamento das pessoas e de que forma de cultura também das pessoas vão ser adaptadas, vai ser adaptada para aceitar novas soluções, para aceitar novos modelos, isso é algo que está acontecendo e a gente tem percebido, né? Então, esse movimento também de pessoas, então, essa parte de cultura, ela está acontecendo. E, atrelado a isso, a liderança hoje, ela está muito mais disposta também a testar novos processos, a testar novas soluções. O que está fazendo com que a gente tenha essa aceleração aí da transformação? Legal. Na verdade, a gente acaba caindo muito na questão de educação e evangelização, né? Com certeza. Eu sou um filossauro da internet, né? Comecei em 98 na internet, continuo levando pontapé no traseiro diariamente, né? A gente vê como, hoje, há uma determinação de informação tremenda. Sim. Fala, bom, legal, mas como é que eu faço isso? Como é que eu trago isso para dentro do meu negócio de uma maneira correta? E outra questão que a gente tem notado um pouco é o seguinte, as estruturas dentro das organizações vão ser muito mais flexíveis. Então, por exemplo, eu preciso de um cara com conhecimento específico que em poucas horas que ele se dedique por semana da sua casa, com reuniões online, para trazer esse conhecimento e para compartilhar esse conhecimento com a minha equipe, vai ser muito mais rápido que eu tentar desenvolvê-lo aqui internamente, que eu vou demorar 6, 7, 8, 10 meses e talvez não vou ter. Ou seja, soluções modulares, flexíveis e muito mais ricas do ponto de vista de formação de equipes, formação de squads, dentro do mercado. Quer dizer, na verdade, o mindset de startup está sendo puxado pelo mundo corporativo por necessidade. Sim, sim. Eu tive uma conversa outro dia com uma grande empresa que falou exatamente isso, que nessa mudança do espaço físico tradicional para a casa, eles fizeram também essa reformulação e criaram os squads. E que estava sendo incrível, que eles estavam conseguindo ter todas as entregas tão ágeis da forma como eles estavam tendo justamente por causa dessa nova estrutura de time. E isso é um mindset de startup. E essas novas soluções que até eram questionadas por muitas empresas, será que isso funciona? Mas isso não funciona aqui na minha corporação. E até esses processos eles estão sendo implementados e as empresas estão vendo o valor de ter esse tipo de distribuição de times. Eu acho legal isso daí. Queria relacionar justamente esse ponto com a questão da inovação aberta. Porque antigamente as empresas tinham seus próprios centros tecnológicos. Muitas delas ainda tem. Você tem aí Beolebs, Bienar, algumas coisas assim espalhadas pelo mundo. E os investimentos em P&D eram gigantes. Hoje, com o advento dos hubs, você tem a possibilidade de fazer experimentos e aprender a errar rápido e errar barato justamente através dessa inserção da cultura que vem de baixo para cima. Que vem de fora para dentro. E aí influenciar o próprio conceito da inovação aberta, do Open Innovation. Nesse sentido, eu acho que os hubs desempenham um papel extremamente relevante. Na medida em que você começa a ter... E a gente se espelha muito no modelo do Cubo e a gente vê aqueles que realmente estão... Que têm um portfólio completo de interação com o ecossistema. Mas essas parcerias com as empresas. Porque é muito difícil você simplesmente aceitar ou acatar aqueles colaboradores que estão vendo, assistindo algumas coisas do lado de fora e tal, que tentam influenciar a estrutura organizacional. É muito difícil você pagar isso para dentro. Mas quando você tem um hub, quando você tem uma marca forte por trás, endossando isso, fica muito mais fácil da hierarquia reconhecer. Dizer assim, peraí, vamos dar uma olhada nesse negócio. Vamos ver o que está acontecendo. E começar a estabelecer os processos de parcerias, realmente, né? E se conectarem, estar dentro dos hubs, né? E entenderem que concorrência, muitas vezes, pode ser elemento de junção para poder desenvolver soluções e processos, eventualmente, para essa transformação, né? O que você comentasse um pouquinho sobre inovação aberta? Sim. Lá no Cubo, hoje a gente tem, como eu comentei, os 30 mantenedores, né? Então, a gente tem mais de 30 mantenedores lá no espaço. e como que funciona, né? O nosso processo de jornada de transformação, né? Ele funciona olhando os cinco grandes frentes, né? Então, é a parte de cultura, é a parte de talento, é a parte de eficiência, é a parte de posicionamento de marca e é a parte de novos ventures, né? De novos modelos também de serem testados. Quando a empresa entra, ela também participa de uma jornada de sensibilizações. O que a gente quer dizer com a jornada de sensibilizações? De trazer as áreas de negócio, as áreas funcionais de negócio para o Cubo, para mostrar tudo o que a gente tem de soluções de novas tecnologias das startups para cada uma das áreas funcionais da empresa. Porque o que acaba sendo uma linha de raciocínio que acaba sendo natural a muitas empresas? Por exemplo, se eu sou uma empresa de varejo, automaticamente, na minha cabeça, o que eu vou procurar num espaço de inovação são soluções que tocam no meu core business de varejo, né? Então, são startups voltadas a varejo. E o que a gente mostra é que tem muitas startups que vão tocar muitas vezes seus processos internos, que vão te trazer um ganho, que vão te trazer uma produtividade, que vão te trazer a eficiência que efetivamente você precisa e que não é necessariamente a startup que toca o seu core business que vai trazer isso. Então, a gente traz as empresas, os colaboradores para essas jornadas e também para mostrar para outras áreas da empresa o valor da transformação digital. Então, é muito do que a gente estava comentando antes, né? Não é uma pessoa que vai fazer a diferença dentro da empresa. Então, o ponto, o papel do ponto focal, né? Então, cada grande empresa, cada mantenedor lá do cubo tem um ponto focal que fica no cubo fazendo a ponte entre o cubo e a empresa. Mas o papel dessa pessoa é de trazer outras pessoas das áreas de negócio, de todas as áreas de negócio para ver o valor do que a gente tem lá dentro. Então, para vocês terem ideia, só agora no mês de março, a gente teve mais de três encontros para áreas de negócio. Então, vendas, marketing, jurídico, RH, enfim. A gente teve mais de três encontros online, né? Porque agora a gente está com toda a operação online para trazer essas áreas de negócio e essas áreas conectarem umas às outras e ver todas as soluções de startups que tinham. Um ponto, um outro ponto interessante que acaba acontecendo lá é uma empresa, uma grande empresa, olhar o que a outra também está fazendo para ter a melhor prática para ela fazer. Então, por exemplo, a gente tem grandes empresas lá que a BR Malls, a Cogna, a DASA, o próprio Itaú, então a Accenture, enfim, tem Sangoban que estão lá no Cubo já há um tempo. Então, é legal que cada mantenedor, cada ponto focal troca muito um com o outro. O que você está fazendo que deu certo? O que eu também posso implementar dentro de casa? Então, esse poder também da referência e o que um pode mostrar de valor para o outro, esses casos de sucesso, eles também acabam fazendo com que as outras soluções também sejam implementadas. É, e tem um ponto que é muito importante que a gente vê nas empresas, que é uma coisa é o dia a dia, dependendo do tipo de negócio. E outra coisa é justamente a inovação. A grande inovação estratégica pensando em 10, 15, 20 anos, né? Eu lembro quando estivemos aí no Cubo, foi muito interessante a apresentação, a mesa redonda, né, com o diretor de CVC da Volvo, ele apresentando, falou, poxa, nós na Volvo chegamos à conclusão que carros não é mais negócio para nós. Então, nós abrimos mão do nosso negócio de carros, passamos a marca para um terceiro, obviamente vendido, deve ter patente, licenciamento, tal, 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 de marca. Estamos focando no comercial e criamos um fundo de CVC para poder nos ajudar a pensar daqui a 10, 15 anos, porque nós não temos mais essa competência. Há tanta complexidade, há tanta concorrência que nós precisamos acelerar esse processo. Com certeza. Aí, pegando um gancho um pouco em CVC, Event to Build, eu queria que você falasse um pouquinho, um pouco, o que você pode comentar em termos de Brasil, além desse case global da Volvo que a gente viveu, aí dentro do Cubo? Hoje, sobre CVC, Venture Builders em termos de inovação. Nessa parte de CVC, de Venture Builder, a gente mais conecta com o ecossistema do que o Cubo tem essa solução. Então, hoje, a gente tem Redpoint Ventures, que é um dos nossos cofundadores que estão no Cubo, então, eles sim tocam muito essa parte, então, eles estão no dia a dia aí das empresas que aportam no fundo para fazer também os aportes nas startups, então, eles estão acompanhando toda essa evolução e o nosso papel no Cubo é ser muito o conector entre essas empresas, as startups e os fundos para permitir com que CVC aconteça. Acho que, assim, agora na pandemia foi o que eu comentei no início, né, de que nesse começo as empresas, elas deram muito, deixa eu entender o que está acontecendo para depois evoluir nesse sentido e aí, seja Venture Builder, seja investimento, seja aquisição, etc., e agora isso começou a voltar, né, então, agora eu estou olhando também em outros modelos, eu estou olhando em aquisições de startups ou eu estou olhando em investimento em startup ou de alterações de modelos para conseguir evoluir daqui para frente, eu acho que essa curva agora, ela volta a crescer. Você acha que, na verdade, a partir do momento que reacomoda, as empresas, elas tendem também a enxergar os hubs como um espaço a ser compartilhado, quer dizer, de alguma forma você já disseminou a cultura do home office, né, agora o home office ele tem que passar por um outro estágio, um outro estágio aí. Os hubs tendem a ser o berço de acolhimento, né, e desse ponto intermediário onde as empresas entendem que pode colocar parte do seu corpo técnico ali trabalhando ali, operando, interagindo, mais do que antes. Você acha que... Ah, eu acredito, eu acredito para ficar mais perto do ecossistema. Lá no Cubo a gente não tem esse modelo, né, de parte da empresa dentro do Cubo, é muito mais os mantenedores eles têm um ponto focal, mas eu acredito que essa visão, né, a Beater Coffee, que é uma das startups do Cubo, ela tem feito bastante, justamente eles fazem isso, né, então eles mostram para as empresas o quão válido é, o quão benéfico é de parte do time trabalhar em espaços de inovação para arejar ideias, para pensar em novas coisas, para conectar com outras empresas que estão nos espaços, e ela viu essa demanda crescer muito nesse último momento, né, então teve uma procura muito grande das grandes empresas pelo Beater Coffee para justamente achar espaços em hubs de conexão, porque para eles era muito importante ter as suas equipes em outro, em espaços de inovação para ter novas ideias, para conectar com novas empresas, e eu acredito que agora, nesse retorno, isso vai voltar ainda mais forte, porque as empresas, elas realmente querem, elas viram os benefícios, elas acham que vai ser muito importante, realmente, essa troca, né, é lógico que, aí a gente cai naquele outro ponto, que é como que vai ser essa volta, né, as pessoas, elas vão querer ir para espaços físicos, vai ter mais a parte de home office, para mim, vai ser muito um modelo híbrido, né, onde vai ter, sim, parte do time atuando no espaço físico, e esse time, ele também vai continuar, vai fazer o home office, né, não vai ser nem uma coisa nem outra, vai ser um modelo híbrido, e vai ser híbrido também em utilizar a estrutura física da própria empresa, e utilizar estruturas de hubs de inovação. É legal, isso daí você acho que responde uma pergunta de um amigo nosso que está na audiência aqui, o Roberto Piloto, obrigado, Piloto, pela pergunta, ele meio que resumia aqui, mas a pergunta dele estava um pouco grande, mas exatamente, acho que respondeu perfeitamente aí o que ele estava perguntando, obrigado pela pergunta aí. É legal, eu quero trazer um pouco um comentário aqui da nossa audiência, Feijão e Renata. Temos um amigo nosso, o Alex Fossil, que até muito pouco tempo era diretora global de inovação da John Deere. Ah, legal. Fantástica aqui, sediada em Daia Cuba, obrigado, Alex. A gente já o recebeu lá no Cubo também. Ah, muito legal. Sim. Na opinião dele, as startups, elas vão resolver problemas do cliente e da operação do negócio. Sim. enquanto as consultorias darão orientações de como resolver. O que você acha disso? Você acha que esse modelo também pode vir a ser questionado, Renata? Com tanta coisa caindo por terra agora? É, a consultoria, ela é, a startup, assim, a startup, ela resolve um problema real do mundo real, né? Então, a startup, ela já resolve um desafio de uma grande empresa. Ela não vai sentar com a grande empresa para entender e desenhar uma solução ou desenhar um roadmap ou desenhar algo estruturado para aquela necessidade, né? Ela já tem a sua solução pronta e ela resolve um problema em escala, né? Ela não adapta o produto dela para aquela empresa específica. Então, para mim, as duas coisas ainda continuam, né? Porque ainda existe uma necessidade grande aí ainda das grandes empresas de ter esse papel mais consultivo, de prestar uma consultoria para criar um roadmap para desenvolver um produto específico para aquela necessidade, que às vezes aquela necessidade não é uma necessidade de todas as outras ou, enfim, ela precisa de uma solução construída para ela, mas, e também vai ter o modelo da startup que já tem a sua solução que é aplicável e que, enfim, que não é adaptável a cada uma das empresas, né? Então, acaba sendo algo complementar. A gente tem lá no Cubo até a própria Accenture, né? Que é uma consultoria e que o papel da Accenture é muito trabalhar esses dois modelos, né? Então, a Accenture, ela leva os clientes dela lá no Cubo, ela pluga com as startups, então, tem um trabalho consultivo para os clientes atrelado a startups que já resolvem aquele desafio específico e junto atrelado o papel da consultoria, né? Legal. Um detalhe muito interessante, né? Do digital, a Accenture tem uma coisa muito interessante. O mercado da mídia online, da publicidade online, ela vinha focado por agências que nasceram online, os grandes grupos fizeram grandes aquisições, compravam plataformas de tecnologia e, há pouco tempo, as grandes consultorias também entraram no negócio de mídia, porque é um negócio de milhões de dólares, né? Sim. As tecnologias são cada vez mais importantes dentro do negócio de mídia, se automatiza, se cria dados, né? Hoje, você extrair inteligência desse universo gigantesco de dados e tentar automatizá-lo com soluções de inteligência artificial é algo premente, né? O que vocês têm hoje de aí que você pode compartilhar para a gente aí acontecendo em termos de o novo petróleo aí no cubo de soluções de inteligência de dados dentro das startups ou startups com mantenedoras já acontecendo? É, a gente tem bastante startup que hoje trabalha com inteligência de dados, na verdade, no fim, acaba sendo, tem muitas empresas que tanto tem soluções específicas para isso, como utilizam essas soluções para ter outras, para ter outras soluções, né? e o movimento que a gente percebe hoje é que está tendo uma busca muito grande por esse tipo de empresa porque cada vez mais as empresas elas precisam tomar decisões mais assertivas, né? E baseadas em dados. Então, a gente tem bastante empresa que tanto trabalha na parte de estruturação de dados, né? Como tem aquelas que utilizam os dados para as tomadas de decisões utilizando inteligência artificial, utilizando um outro embasamento. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar da Lookbox. A Lookbox, ela é uma startup de dados que é como se fosse o Google da empresa, né? Então, você, ao invés de estar escrito Google, está escrito Lookbox e você faz perguntas. Então, por exemplo, quantas foram as vendas desse mês? E ele gera um gráfico. Quantas foram as vendas desse mês comparado ao mês anterior? Ele gera um gráfico. Desse mês, quantas que foram referentes ao produto X? E ele gera gráfico. O que é interessante disso tudo? ele parametriza, né? Então, ele tem um dado que é um dado para todas as áreas porque, normalmente, quando você precisa desse número de qualquer relatório, muitas vezes separa áreas durante semanas ou durante dias para obter um resultado, né? Para obter algum tipo de número. E, muitas vezes, as áreas mandam números diferentes, né? Sendo a mesma pergunta. Então, marketing manda um número, finanças manda outro número, IRH manda outro número, porque cada um tem o seu parâmetro, né? Então, essa solução, ela traz muita eficiência, ela traz velocidade, ela ajuda na tomada de decisão da empresa, né? Então, até se vocês quiserem entrar no no cubo, no cubo.network barra startups, dá para filtrar também pelas, tanto por vertical como também por tecnologia. Oi? Já estamos aqui, já funcionamos lá. E dá para ver todas as startups. A gente também tem a IT Broker, que também trabalha bastante com dados, que dá para entender tanto dados da empresa, como também dados de mercado para tomada de decisões. A gente tem Choju, enfim, tem uma infinidade aí de empresas e, na verdade, esse pool, ele vem crescendo por causa da necessidade do mercado de tomar decisões mais assertivas, né? Renato, uma coisa que você acha que talvez fuja um pouco aí, né? Não sei como é que isso é para vocês aí, mas a partir do momento que a gente iniciou a nossa jornada e a gente começou a se posicionar aqui e conectando realmente, tentando identificar ideias e começamos a evangelizar um pouco o mercado, especialmente falando com corporativa, a gente começou a ter demandas do tipo empresas que queriam experimentar soluções e nos pediam para identificar startups que pudessem trabalhar juntos na proposta de solução para aquele problema. Uma espécie de hackathon para a própria empresa. E como é isso de, aqui, o Eagle Connect, né? É o nome que a gente dá. Vocês têm relações desse tipo também? Não, lá no Cubo, não. Não, lá no Cubo, as startups que estão lá, elas não trabalham junto num projeto específico com a empresa, mas elas já têm a solução pronta, né? A gente, o nível de maturidade das startups do Cubo, ele já é aquele estágio que ela já tem a solução pronta para o mercado para simplesmente mesmo plugar e vender. Até, na verdade, a gente estimula muito isso, né? Então, essa solução replicável sem esse, deixa eu trabalhar nesse projeto, que aí acho que seria muito mais linha com hackathon, com soluções de construção, e aí a gente fala mais de startups no estágio inicial que ainda estão nesse modelo de construção, né? Lá no Cubo, elas já estão num nível de produto fechado. E aí, quando a gente fala, voltando um pouco na questão das parcerias, dos sponsors, os mantenedores, eles têm esse papel de estar junto, estar acompanhando, mas o que o mantenedor, além de estar, o que ele tem, o que ele leva de benefício, que eu achei uma coisa importante, um grande desafio, quando você tem uma grande marca por trás, quando você já está consolidado, fica muito simples de você se basear na marca para poder atrair esses mantenedores, mas quando você está iniciando uma jornada e você tem que evangelizar, isso realmente é um grande desafio, a gente vê mesmo outros hubs sofrendo um pouco com isso, e a gente tem acesso a isso, muitas vezes a gente senta para conversar, faz os nossos pitches também, tentando buscar os nossos mantenedores, mas é sempre uma jornada que a gente tem que se provar. e aí entra muito essa relação do board olhar e dizer assim, tá, mas o que eu ganho com isso, o que eu levo? Você está me dizendo que tem também um ambiente, que eu tenho uma conexão, tá, mas o que mais? Como que nessa relação do cubo com os mantenedores é possível enxergar essa relação de benefícios mais do que o próprio espaço e a questão aí? muito é da conexão com o pool selecionado de startups, né, então a curadoria que o cubo acaba fazendo, né, e a chancela das startups para o mercado e essa aproximação, então os mantenedores estarem num espaço onde eles têm acesso às tecnologias e às novas soluções que eles podem implementar e soluções curadas, né, então está perto do melhor radar de startups do ecossistema, para eles acaba chamando muita atenção. esse movimento também de trazer as áreas de negócio, né, então não é uma pessoa só que tem acesso, mas de trazer as áreas de negócio da organização para se aproximar também desse ecossistema de startups também acaba sendo um outro benefício. O que a gente tenta deixar muito claro para os mantenedores é esse benefício ele não vai ser de curto prazo, né, e ele também não vai ser se você não tiver presente e atuante, então não adianta nada a gente fala isso muito para os mantenedores que não adianta nada eles quererem patrocinar pelo fato de patrocinar, né, só por causa da marca. Efetivamente tem que ter um lado de eu preciso estar presente, eu preciso saber aproveitar para conseguir ter os ganhos. Cada mantenedor do Cubo tem o seu objetivo, tem a sua chave de sucesso, né, então tem mantenedor que está lá que o sucesso para ele é tanto ele fazer negócio com startups e mudar cultura, ter novos processos implementados, como também mostrar para os clientes dele e levar também essa inovação para os clientes deles. Então, quando a gente fala, por exemplo, de BR Malls, a BR Malls tanto faz negócio com startups do Cubo, como ele leva os varejistas, né, os próprios varejistas lá para o Cubo para conectar também com as empresas que estão lá dentro. Então, ele acaba gerando valor para a cadeia que está ao redor dele, não só para ele, né, então a gente mostra que muito que cada empresa que está lá, cada mantenedor tem a sua chave de sucesso, né, então, por exemplo, eles criaram o Cubo Health, né, então a gente tem uma comunidade mesmo onde eles são atuantes com todas as startups de saúde e eles não geram engajamento e eles não geram só valor para as startups de saúde do Cubo. Hoje, eles são referência no mercado de uma empresa que está atuante no âmbito da saúde com um pool de empresas ao seu redor, né, então quando a gente fala de inovação voltada para a saúde, a DAS é muito reconhecida por ter esse Cubo Health atrelado ao seu lado, então gerando valor tanto para dentro da empresa como também eles beneficiando o ecossistema, né, então como posicionamento de marca isso também é muito relevante, né, a própria empresa ajudando o ecossistema. quando a gente fala de Accenture, por exemplo, o sucesso deles é esse trabalho em conjunto também para os próprios clientes, né, então eles levam todos os dias os clientes no Cubo para conectar com as startups e isso gerar valor, né, então são projetos que são projetos casados que gera valor na verdade para Accenture, não necessariamente a própria Accenture fazendo o negócio com as startups e não só a questão de mudança de mindset, porque a Accenture já vem avançada na verdade nesse sentido, mas sim de fazer projetos junto com a startup e com o cliente, então eles trazem os clientes e os clientes são beneficiados desse processo, né, então cada um deles, além desse, do espaço físico, além de todos esses cinco pilares que eu comentei com vocês que a gente trabalha, também são trabalhados negócios em conjunto, além de posicionamento de marca, mídia, etc, né. Aproveitando um pouco a pergunta até do Tomás, que é o nosso amigo aqui também e está na audiência que eu coloquei ela na tela aqui, tá, a questão do próprio Itaú, né, ele é um mantenedor ou ele participa também das startups enquanto investimento e não só, e aí eu estendo a pergunta, não só ele, os mantenedores de uma maneira geral também entendem que é uma oportunidade de investimento, está, além de estar participando do próprio prédio, do próprio espaço, que enxergam oportunidade de investimento nessas startups? Sim, eu vou primeiro falar do Itaú e da Redpoint, né, o Itaú e Redpoint eles são cofundadores, né, do Cubo, e apesar deles serem cofundadores, não tem nenhum tipo de barreira aí com relação à startup, então tem bastante gente que pergunta para a gente, ah, mas a Redpoint tem algum privilégio de investimento? Ou o Itaú tem algo, tem, só olha startups que de alguma forma vão trazer benefícios para eles? E a resposta é não, o Cubo ele não coloca nenhuma barreira nesse sentido, então nem Itaú nem Redpoint tem nenhum equity da startup, nem Cubo, né, a gente não tem nenhuma porcentagem de negócio, de valor que entre as conexões que a gente faz da startup e grande empresa a gente não ganha nenhuma porcentagem e nem os dois cofundadores e não tem nenhum tipo de privilégio, então a startup que está lá ela pode fazer negócio com qualquer outro banco que não seja só o Itaú e a startup que está lá ela também pode receber investimento de qualquer outro investidor que não seja a Redpoint. Indo nessa linha, quando você pergunta se tanto o Itaú ou outro mantenedor investe, sim e não, né, o que eu quero dizer com sim e não? Ele pode investir, ele não tem a obrigação de investir, isso não é uma rega para ele estar lá ou não é um privilégio e nenhum benefício, né, então não significa que nenhum outro player do ecossistema possa investir, então a gente está falando muito aqui de mantenedor, mas até para deixar claro para todo mundo, a gente recebe todos os dias grandes empresas no Cubo que não são mantenedoras, que a gente faz a conexão com a startup para gerar negócio, né, então assim, o mantenedor ele tem outros tipos de benefícios, mas outras grandes empresas a gente também faz esse tipo de conexão, então a startup que está lá, ela também pode ser investida ou adquirida por qualquer outra empresa do ecossistema que não necessariamente é um mantenedor, no caso do Itaú, o Itaú ele tem uma relação com o Cubo hoje também de mantenedor, então ele é patrocinador da vertical de fintech, né, então hoje como marca patrocinadora da vertical de fintech é o Itaú, então ele faz negócio com startups, assim como qualquer outro mantenedor e ele já fez um investimento em uma startup que foi na verdade do Cubo e na verdade nem foi investimento mas foi uma aquisição que foi a Azup, né, o Itaú no final do ano passado fez a aquisição da Azup que estava com a gente no outro prédio, né, no que a gente chama carinhosamente de Cubinho, mas não é uma regra, né, eles podem tanto fazer aquisição ou não, isso pode acontecer com qualquer outro mantenedor. Ah, a pergunta do Muta aí da Axe também, o nosso grande amigo, então muito obrigado Muta pela participação aí, ele está complementando a pergunta aí, né, o Cubo é uma iniciativa autossustentável? É, então, a gente ainda não chegou no nosso break-even, então a gente está nesse processo de chegar na nossa autossustentabilidade, né, então o Cubo ele é uma associação sem fins lucrativos, né, então a gente, de qualquer forma, mesmo quando a gente chegar no nosso break-even, tudo que a gente tiver aí de valor a mais, a gente vai reinvestir no próprio Cubo, mas a gente ainda não chegou nesse break-even e estamos trabalhando nisso, né, a gente ainda tem, a gente tem parte da receita, aí para deixar claro também para quem está nos assistindo, né, da onde que vem a nossa receita e da onde que a gente sobrevive, né, entre aspas, parte da nossa receita vem dos mantenedores que patrocinam, né, a gente chama de mantenedor porque são, como o Cubo é uma associação sem fins lucrativos, os mantenedores, eles são os, quer dizer, os patrocinadores são eles que mantêm o Cubo, né, então tem parte da receita vinda dos mantenedores, tem parte da receita vinda do espaço físico porque as startups, apesar de serem selecionadas para estarem no Cubo, elas pagam um preço por mês, por pessoa, né, então é média de mercado, aproximadamente mil reais por pessoa por mês para estar no espaço e também a gente tem a parte de eventos, né, então tem uma, tem uma verba que vem de eventos também. Ah, muito bom, muito legal, ótima pergunta, Muta, um abraço, amigo. Tem uma pergunta aqui do meu amigo do colégio de infância, Ismael Cristiano, grande Ismael, diretamente de Santa Catarina, o Ismael, ele é CEO da IGCN International, ele quer perguntar para você, Renata, com relação à inovação, ele afirma o seguinte, atualmente ocupamos a 64ª posição atrás de países como Croácia, Tailândia, Vietnã e Ucrânia. Onde temos as top 4 empresas como Microsoft, Snap, Tesla e BigHick, também temos as top 4 universidades, na Stanford, MIT, Harvard, entre outros, Pensilvânia, entre outros. Ele quer, a pergunta dele ficou cortada aqui. Mas a minha pergunta é como ela vê esse benchmark se o cubo está com algum uma ideia de universidade, alguma coisa, o processo educacional. A gente tem falado bastante da parte educacional, mas voltado para o lado dos desenvolvedores, então a gente percebeu uma lacuna no mercado hoje que é a contratação de desenvolvedores, porque não tem, a demanda por desenvolvedores acaba sendo muito maior do que o que a gente tem hoje. Então a gente tem feito sim algumas iniciativas em conjunto com instituições e tudo mais para conseguir permitir para sanar essa lacuna no mercado. Então a gente está indo muito em linha nesse sentido e também a gente tem parcerias com universidades e a gente traz também os universitários lá no cubo para mostrar, instigar também, olhando para esse lado de empreendedorismo. Então, vou até dar um exemplo aqui de uma iniciativa que a gente teve lá dos alunos da AGV, parte do programa deles é o programa de empreendedorismo e eles ficaram uma semana lá no cubo e os estudantes fizeram projetos nas startups que estão lá durante uma semana para eles terem essa vivência do que é trabalhar em startup, do que é efetivamente empreender e foi super rica essa experiência que a gente teve porque no final dessa uma semana eles fizeram um projeto e eles ajudaram e é uma forma também da gente ajudar o ecossistema também mostrando esse lado de empreendedorismo. Mas no sentido de talentos mesmo de formação de talentos a gente está indo para uma linha de fazer parcerias com instituições e até com universidades etc. para conseguir ajudar e não só ajudar nessa formação com espaço etc. Mas principalmente para conectar esses talentos com as necessidades do ecossistema. Então, até agora vou aproveitar a oportunidade para fazer a divulgação aqui. A gente divulgou o nosso Cubo for Deves que é uma iniciativa do Cubo junto com a Gama Academy que tem o objetivo de formar desenvolvedores para as necessidades das startups. Então, tem 160 vagas em aberto para desenvolvedores para aplicar para participar desse processo de vagas das startups. Então, são 17 startups com 160 vagas de desenvolvedores. Então, quem for aí universitário que quer participar desse processo que quer fazer o curso da Gama Academy fica a dica nas redes sociais do Cubo vocês conseguem achar mais informações. É assim que escreve Cubo for Deves? O quê? É assim que escreve Cubo for Deves? Cubo for Deves, isso mesmo. Aliás, você tocou um ponto legal que eu queria aproveitar aqui também para a gente falar. Um dos nossos sócios aqui, ele vem justamente, ele também é titular da pós-graduação da FGV e a FGV tem uma rodada lá de validação de startups acho que se chama Tiger Cage se não me engano é esse o nome. E dentro desse programa dentro do programa de empreendedorismo nós temos hoje dentro do nosso programa de aceleração três startups que passaram por essa jornada dentro da FGV e por conta dessa parceria estão hoje desenvolvendo ideias e se conectam a gente. Que legal. Então, eu acho que quando a gente fala de ecossistema é muito importante a gente entender que os pilares todos têm que ser conectados. Com certeza. Nós estamos falando da triple célice é governo com a parte regulamentar é universidade centro de conhecimento é a indústria e nesse sentido eu acho que o papel dos hubs quando ele entende isso ele se torna uma gente bem disso que a gente está conversando a gente de conexão mesmo é promover o ambiente de criativo muitas vezes através do próprio espaço físico e isso é um grande desafio até pelas perguntas que a gente está recebendo e que você respondeu aqui porque para nós prover esse espaço você tem que vencer uma jornada de custos que não é tão simples é importante que as empresas entendam o que é esse papel e como elas conseguem se beneficiar disso a conexão através dos custos através dos mantenedores de espaço físico a própria Gama Academy nossa o Guilherme o cara sensacional sensacional o cara demais a gente vê esse negócio crescendo e a proposta de valor que entrega fugindo do modelo tradicional de educação para um mercado novo inclusive com um produto totalmente adaptado ao mercado é muito rico que as empresas também consigam perceber isso e entendam o papel dos hubs enquanto centro dessa conexão da triplice hélice o Itaú está muito à frente isso é um benchmark danado para a gente é muito bacana e só para ressaltar o que foi interessante também desse Cubo for Devs a gente já tinha feito o Cubo for Devs para os mantenedores então das necessidades de desenvolvedores dos próprios mantenedores e foi realizado no Cubo no Cubo físico tudo mais e foi um processo físico onde a gente dependia do hub esse a gente está fazendo todas as conexões e tudo que está acontecendo a gente teve que transformar no digital então já estava programado o Cubo for Devs e a gente falou e agora que não tem o espaço físico como que vai ser e foi super legal que a gente fez o lançamento da iniciativa e está rodando digital e está dando super certo então agradeço até aqui o Guilherme da Gama que está sendo novamente um sucesso está no começo do Cubo for Devs para as startups na segunda versão está dando super certo reitero é um banco incrível na área de educação e esse mercado de Devs é tão grande a demanda até o começo do ano a gente estava falando de mais de 570 mil vagas abertas em salários surreais eu tenho acesso a alguns ex-colegas da época do UOL pagando salários acima de 30 mil reais e não encontra gente é surreal é absolutamente surreal a gente está chegando já no incrivelmente no final da live dá tempo passou muito rápido muito rápido tenho que fazer outra tem mais duas perguntas só antes de terminar posso fazer uma só um comentário que a gente estava falando de talentos só para ajudar também o ecossistema nesse momento tiveram muitas empresas que tiveram que desligar muitas pessoas e até grandes startups ah, então ótimo não pode falar que tiveram que fazer desligamento grandes startups de um grande número de pessoas a gente lá no Cubo fez um compilado dessas listas das pessoas que foram desligadas que são ótimos talentos que, enfim tiveram que ser desligados pela situação que a gente está vivendo e não porque tinham que ser desligados e a gente fez o post com a lista então para quem estiver contratando se vocês empresas estiverem nos assistindo fiquem à vontade está tanto no LinkedIn do Cubo como eu também fiz um post no meu LinkedIn com a lista você também é verdade vocês compartilharam é verdade ah, então entrem em qualquer coisa na WeGo ou no do Alejandro ou Feijó que é legal também pegar esses insumos aí é uma forma também da gente ajudar o ecossistema nesse momento né ajudar e se financiar no momento com certeza muito muito não tem pessoas incríveis é a gente tem aqui alguns comentários bacanas o Alex Fossil final como assim já acabou um abração para o meu amigo Bernardo Zami Joves que grande Bernardo da VR gigante aí da inovação trabalhamos juntos amigo do rugby Alexandre é investidor da Gama Academy também o Muta são sensacionais bacana perguntas é ou não acho que está a tempinho para fazer mais uma perguntinha ou não dá bem na bala lógico pelo menos eu tenho tempo eu sou vamos aproveitar Renata que a mulher das lives ela pula de uma live para outra é hora que tem sido assim mesmo enquanto as perguntas não vêm vamos agradecer Manila Leme nossa amiga aqui de Indaiatuba live super esclarecedora aliás aqui no interior né pessoal o Renato Shira Cache gigante grande Shira Cache fundador do Scoop um monstro de blockchain grande abraço Shira obrigado pela presença amigo muito bacana aí pessoal e a gente só enquanto a gente aguarda a perguntinha né a gente aqui com o Ferjó aqui em Indaiatuba humildemente a gente começa ah chegou a pergunta legal Tomás Neto tinha uma perguntinha qual a diferença de um mantenedor para um patrocinador de vertical pergunta bem específica para a Renata é o mantenedor e o na verdade a gente usa o nome mantenedor só porque é uma instituição sem fins lucrativos né mas no final o mantenedor e patrocinador ele é a mesma coisa só a terminologia mas tem a diferença do mantenedor de vertical né de patrocinador de vertical o patrocinador ele pode ser tanto de um andar agnóstico né então vou dar o exemplo eu estou usando bastante aqui a Accenture mas vou usar eles de novo a Accenture ela está num andar que é um andar cross né que não é específico de uma indústria específica e o mantenedor da vertical ele está atrelado a uma indústria específica né então ele é atrelado a essa indústria então por exemplo a gente tem a DASA para vertical de saúde a gente tem o Itaú para vertical de fintech a BR Malls para varejo VL Limit Sui e Toyota para mobilidade logística e a Cogna para educação né então toda vez que a gente fala dessas verticais a gente atrela o mantenedor qual que é a diferença também desse mantenedor no processo das startups que são atreladas a essa indústria o mantenedor ele também tem voz na decisão da aprovação né ele participa do borde de aprovação das startups por indústria também além de Cubo Itaú e Redpoint Maravilha o Fosso fala a pergunta há muitas dimensões de benefícios para a empresa do engajamento com startups marca fornecedores parceiros tecnologia talento e outras o que ela percebe o que ela percebe o Cubo fornece para o Itaú não entendi a pergunta da Ana Ana entendeu não também não há muitas dimensões de benefícios para empresas do engajamento com startups marca fornecedores parceiros tecnologia talento o que ela o Cubo pode fornecer para o Itaú será que é isso é bom se for nessa questão é muito aí é tanto o que a gente oferece para o Itaú é o que os outros mantenedores também tem de benefícios com o espaço né então essa conexão ao ecossistema e todos esses outros que a gente tinha mencionado né então a parte de cultura a parte de posicionamento de marca a parte de eficiência a conexão com as startups a parte de talentos a parte de de novas ventures também né de estar próximo também a novas a novas modalidades também que podem ser feitas então o Itaú ele é assim como um outro mantenedor e os benefícios eles acabam sendo parecidos tem alguma alguma vertical relacionada agro que é essa pergunta que o Alex não a gente não tem de vertical são cinco é saúde educação varejo mobilidade logística e financeiro apesar de termos startups de todas as indústrias né mas de mantenedor atrelado à indústria a gente tem o foco nessa cinco tá mas lá no Fédio basicamente você tem uma divisão né por andar lá de alguma forma como que funciona a gente tem a gente tem esses treze andares né quatorze andares então os andares pares eles são andares por indústria né então são mezaninos que são focados em indústria específica os andares ímpares eles são andares cross que é o andar inteiro então essa é a nossa divisão então sempre o andar ímpar é um cross e o mezanino ele é focado na indústria e as startups que ficam nesses mezaninos que são divididos por indústria elas também são dessa indústria específica vocês veem como tem oportunidade né o pessoal do interior aqui de Indai é tudo gateway do interior né como tem oportunidade para um patrocinador agro né a gente está numa região que pouca gente sabe né que é o maior PIB do Brasil né 20% do PIB brasileiro ele está no interior de São Paulo como um todo a região de Campinas é a segunda macro região mais rica do Brasil mais do que a metropolitana do Rio com 7 milhões de habitantes ou seja tem muita oportunidade né não com certeza eu desculpa te cortar mas só para para explicar também o porquê né também quando a gente estava fazendo a decisão de quais indústrias focar a gente conversou bastante sobre agro só que qual o que que a gente chegou à conclusão quando a gente pensa em startups de agro normalmente as startups de agro elas não ficam na região de São Paulo que é a região do Cubo elas estão no interior né então a gente tem sim muitas empresas é um mercado enorme mas as nossas startups por exemplo de agro elas estão na nossa plataforma digital elas não estão no prédio físico então ter uma vertical de agro não fazia tanto sentido quando a gente está falando de espaço físico né então a gente tem sim daí de novo né startup de agro no nosso portfólio mas não fazia tanto sentido a gente ter uma vertical para isso sendo que elas estão mais para o interior talvez até faça sentido para vocês né porque elas estão mais perto de vocês na verdade do que de nós eu queria pegar o gancho dessa questão aí foi um dos motivos acho que que estabeleceu a conexão nossa primeira lá quando a gente conversou lá no evento né a gente apesar de estar aqui em Dayatuba que é uma cidade muito próxima de Campinas na verdade o aeroporto de Campinas de Vila Copa está muito mais perto de Dayatuba do que de Campinas uma religião logística muito forte um polo industrial ao contrário do que muita gente pensa Dayatuba ela tem ela vem tendo uma sequência de boas gestões públicas há muito há vários anos né e isso trouxe atraiu muitas empresas a própria John Deere quando ela chegou a Dayatuba ela trouxe se não me engano mais de 2.500 famílias né ela praticamente mudou são cinco prédios né que a John Deere tem aqui e mexeu com o mercado imobiliário da cidade e tal mas a cidade de alguma forma veio se preparando pra isso tem um dos maiores índices de os melhores DHs né do país e tem um polo industrial fortíssimo mas o que a gente percebe é que assim Campinas né congrega muita base tecnológica por conta das universidades o polo tecnológico e tal mas o próprio ecossistema demorou muito tempo pra se consolidar né em Campinas né hoje você tem ali sendo capitaneado Venture Hub você tem o IME que tá muito no Corpo Indovation você tem mas assim poucas iniciativas que agregam e de pouco tempo pra cá então quando a gente fala assim nossa nós vamos levar pra Indaiatuba a gente vai né bebe da água de Campinas a gente tem a gente é muito acolhido né tem uma relação muito boa com o ecossistema aprende lá e fala pô vamos expandir isso pra lá vamos colocar um pouco do nosso pé em Indaiatuba e aí é quando a gente funda o movimento ideia né que é o movimento feito por voluntários a gente começa a conectar começa a falar com as indústrias com os centros de conhecimento faculdades universidades vamos começar a fazer eventos a gente trouxe trouxe pra cá o Startup Weekend né duas edições fantásticas que eu acho que é um dos eventos de maior inclusão de empreendedorismo e é aí que a gente fala assim a gente tá construindo essa estrada a gente precisa por nosso carro pra andar nessa estrada também né a gente tá falando tanto de empreendedorismo como é que a gente fomenta esse empreendedorismo né colocando skin the game um pouco aí e é daí que surge né que a gente funda o WeGo com o propósito justamente de de construir isso tudo mas a gente sente realmente né que isso apesar da gente tá com essa visibilidade a gente construindo isso a conexão com o mercado investidor a conexão com as grandes empresas ela tá muito em São Paulo né São Paulo capitania praticamente então assim é muito importante pra gente né muito bacana fico aqui fazendo reforço a gratidão novamente de estar podendo estar com vocês e a maneira como você se dispôs a estar com a gente aqui porque é uma maneira também da gente vender a ideia da inovação e do ecossistema estar próximo para isso nós sabemos que temos muita gente aqui na nossa região que são potenciais investidores que estão posicionados em outros mercados investidores mas que precisam ter a confiança precisam aprender isso empresas que também precisam através da gente se conectar ao cubo se conectar a outras iniciativas desse tipo e tal então eu acho que assim eu queria deixar aqui minha menção de gratidão pra caramba por essa oportunidade que eu estou fazendo na verdade a gente que agradece a gente que reforça esse espírito esse senso de comunidade que existe entre nós entre nós hubs entre nós comunidades porque a gente percebe muito que os as regiões na verdade elas acabam se desenvolvendo e aí até foi um relatório que a própria ABS startups fez junto com a Accenture que a gente percebe um desenvolvimento maior de startups naquelas regiões que a comunidade ela está mais desenvolvida então que tem iniciativas como a de vocês como a nossa como outras em várias regiões então o desenvolvimento dessas regiões e o nosso papel como cubo é auxiliar e ajudar e compartilhar ideias e compartilhar melhores práticas e estar junto com vocês porque no final do dia a gente tem um objetivo comum que é ajudar o ecossistema de startups seja ele aqui em São Paulo capital seja ele em Indaiatuba seja ele o que a gente quer ajudar esses centros é como você falou tem tantas startups muito boas tem tantos potenciais investidores que agora vão ser chamados atenção e que vão ver porque vocês têm essa iniciativa aí então um dos um dos papéis da nossa plataforma digital também da gente dar essa abertura é que nós como cubo não tínhamos não condições mas a gente não conseguia ter vários cubos da quantidade que a gente precisava em todas as regiões então a gente falou a gente precisa ter escala só que a gente não pode também depender do nosso espaço físico em todas as regiões né então a gente conseguiu isso de duas formas uma era das parcerias que a gente faz então vocês por exemplo é um exemplo de parcerias que o cubo faz para essa troca etc e outra era a nossa plataforma digital né para permitir com que daí não só startups mas o ecossistema como um todo conseguisse ter acesso a tudo que a gente tem de conteúdo de conexão de enfim de ajuda em tudo que a gente faz não necessariamente dependendo do nosso espaço lá em São Paulo né muito legal muito obrigado estamos em nossa uma hora e doze nossa uma hora e doze tem um comentário você viu que o Alex Fossil falou precisa de um cubo no interior do agro né sim quem sabe mas é isso aí Renata assim a gente poderia tocar esse papo aqui a noite toda mas a gente também tem que receber e eu sei que o seu dia a dia não está fácil né e o nosso também está corrido pra caramba mas assim obrigado demais se você quiser deixar aí uma mensagem final para a nossa audiência tenho certeza que a gente por tudo que a gente está ouvindo nem todas as respostas perguntas a gente conseguiu responder aqui mas tem gente muito conectada que está se relacionando com a gente gente que também olha a questão de montar hubs tem donos de startups investidores que estão falando aqui então é muito bacana a gente poder ter essa oportunidade dessa conexão contigo aí sim com certeza minha mensagem minha mensagem para todo mundo é aproveitem esse momento a gente acho que está vivendo um momento de muito aprendizado de muita reflexão e também de ter uma possibilidade de estar aberto e de desafiar o nosso próprio status quo então estejam abertos estejam se adaptem e aproveitem também do ecossistema e de que forma que tanto vocês podem ajudar o ecossistema como também utilizar soluções para desafiar verdades aí que agora é o momento para isso então para mim se eu puder deixar uma mensagem vamos nós sermos o protagonista para desafiar essa nova normal vamos nós dizer o que a gente quer que seja o mundo daqui para frente quais são as novas verdades quais são os novos normais quais são as novas coisas que a gente vai fazer daqui para frente depende de nós e nós somos protagonistas então sejamos todos protagonistas e aproveitem de todo o conteúdo que tanto a WeGo está trazendo aqui para vocês lá no Cubo a gente também tem as nossas lives então no cubo.network é a página do Cubo no Cubo a gente tem o YouTube do Cubo também então faça inscrição no canal também para ver conteúdo as lives ficam todas gravadas também então dá para ver os materiais antigos no Instagram também do Cubo cubo.network também dá para acompanhar tudo que está acontecendo o calendário de atividades as próprias startups lá no nosso site então contem conosco no que a gente puder ajudar também e obrigada mais uma vez pelo convite e obrigada a vocês por estarem nos assistindo obrigado quer falar Leandro quer concluir depois eu fecho aqui legal queria agradecer a todos pela presença acho que é um papo maravilhoso uma delícia a gente poderia ir longe com esses assuntos incríveis e pegando um gancho na mensagem da Renata e compartilhando rapidamente algo que nós vivemos ontem na WeGo no nosso programa de pré-aceleração a gente teve que pivotar já na segunda semana para online direto vamos lá a gente já estávamos com o Classroom a gente já tem um DNA digital mas apanhamos porque enfim novos problemas e ontem fizemos uma rodada de Hot Seat que são mentorias curtas de 15 minutos com vários mentores e legal vamos testar vamos testar seis salas de MIT não dá e a gente pivotou ontem mesmo poucas horas antes para o Discord outra plataforma foi uma loucura mas o que fica de bacana é o seguinte quando somos colocados como seres humanos a novos desafios muitas vezes a gente tem uma resistência não, poxa isso aqui não vai dar a gente é tirado da zona de conforto mas o processo de desenvolvimento humano quando a gente sai desse processo e a gente sai do outro lado e fala uau que legal sair vivo sair mais forte e me enriquecer isso não tem preço e fazer isso em grupo é de uma riqueza incrível com certeza é justamente o lado de conexão então fica esse recado para todos uma excelente noite e até a próxima pessoal obrigado isso aí fechando aí com a nossa audiência muito obrigado para vocês que tiveram com a gente as perguntas obrigado para vocês que estão acompanhando e fazendo valer a pena o que a gente está construindo aqui se você está gostando desse conteúdo vem fazer parte desse nosso grupo também entra lá no nosso grupo VIP a gente tem compartilhado conteúdos diários e mentorias também e é uma forma da gente também ficar próximo e conectando e cumprir um pouco do nosso propósito a gente se vê na próxima semana we go together we go fast we go now obrigada pessoal boa noite obrigada obrigada tchau tchau